Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Viva Pinhata, galera, bora jogar, bora continuar aqui a nossa eterna busca pelas pinhatas mais loucas do universo, vamos ver se a gente consegue hoje o leão, um leãozão, vamos tentar o leão, vamos tentar duas galera, vamos tentar duas, ó, aqui a gente conseguiu o Pinóquio, o unicórnio, na última, certo, tem a formiguinha pra gente reproduzir, mas é muito fácil, então vou deixar ela por último, porque ela vai pegar a aranha e depois o macaroni, 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 eu não sei o nome daquele cara, Cidão, você vai tropeçar, meu velho, e depois do leão vai faltar só o hipopótamo e essa elefante que ela não entra mais aqui, que eu acho que ela bugou, o eagle também não aparece mais, o eagle não, o Braise Edge lá, se esses bugarem galera, não vou ficar aqui, não cara, vou ficar anos aqui tentando pegar essas pinhatas bugadas não, porque se bugou não tem como vir, tá ligado, não tem o que fazer, o jogo bugou, o jogo entende que você não é mais pra pegar ela e já era, é assim, então se acontecer isso, eu não vou ficar aqui não, a gente vai partir pra outra e vai deixar quieto, vamos pegar isso me irrita cara, isso me irrita, caramba, galera, a gente vai tentar pegar o galegum, e a gente precisa de tulipas, tulipas, tulipas mais, vamos aqui mano, cadê as tulipinhas, galera, se vocês estiverem escutando um barulho de liquidificator, liquidificator tabajara no fundo cara, é que minha mãe tá fazendo umas paradinhas lá, uns omelete mil grau lá, e tem que funcionar né galera, o mundo tem que funcionar, não adianta, a gente tem que gravar vídeo, o mundo tem que funcionar, um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mas vamos pôr aqui, que aí economiza na hora de fazer a regagem, oito, um, dois, regagem, cara, o que você tá falando, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito tuliposas, vamos lá, são dezesseis no total, vamos ver aqui ó, a regagem que eu falei era isso aqui ó, certo? uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete acredito que eu fiz as contas erradas, ai, tudo hora que clicar nesta mulher ela fica, e ai, não acredita que você cai e quadrar tudo, minha tulipa querem vendê ou não querem? me dá aqui, dei o travelling Oi, foi, 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 foi. Aí, pronto. Pronto, 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 pronto. São 16, galera. A gente tem que ter pro Galegu vir. E aí? Tá tudo bonito, tá bonito. Esse regador não tem problema. Você pode regar tranquilo. Nosso unicórnio tá travado aqui, galera. Porque ele tava tretando muito com o Zubum, Zumbung. E os Zubug eu acho que são essenciais pra pegar o leão. Que está vindo lá, né? O leão lá atrás, né? Então, vamos deixar ele travadinho aqui. Quando a gente pegar o leão, aí a gente vem e o Zubug, aí solta ele, tá? Porque se soltar agora, eles vão ficar brigando. E é uma briga atrás da outra e não dá pra curar geral, entendeu? E aí, você tá ligado, né? Vocês estão ligados, né? Eu tô explicando isso pra vocês, mas vocês já sabem. O Brezeg lá, o Brezegue lá. Tá faltando ele. Deixa eu ver quantas. Uma, duas, três, quatro. Precisa de cinco. Deixa eu ver quantas... Essas Kandari tem, né? Enciclopédia. Pinhatas... Não. Não, isso aqui não. Cadê? Enciclopédia. Pinhatas residentes. Isso aqui. Uma, duas, três, quatro. Precisa de mais uma. São cinco pra ele fazer a visita, não são? Deixa eu ver. Brezegue. Vamos lá, Brezegue. Buzeng. Pra visita, tem que ter cinco Kandari. Então, a gente vai ter que comprar mais uma. É brincadeira, né, cara? A gente tinha as Kandari, mas ele vem, come uma e some. Vem, come uma e some. É brincadeira. Vamos pedir uma aqui, meu. A gente já tem até o prêmio dessa. Não, vamos nessa daqui, no padrão mesmo, porque é caro, velho. O outro ali é caro pra caramba, mano. Kandarizinha. Se sentinha. É demorado essa daí, mas ela vem rápido até, porque a Kandari não é muito requisitada, não. Olha essa maldita dessa minhoca, velho. Não é pra catar. A gente já tá cheio de pinhata. Aí fica vindo essas minhoquinhas. Ó, essa aqui já é a trigésima terceira, velho. Sai fora, mano. Tem que cuidar com essa caixa aí, porque essa caixa tá travando no bicho ali. Não quero vender ele, não. Mas vamos aproveitar que ele tá aqui paradão. Vamos dar o nome dele. Vocês escolheram Unicorn. Unicorn. Eu não sei por que diabos vocês escolheram esse nome tão normal. É um unicórnio, eu ia chamar de unicórnio. Vocês deram o like, então vocês é queimando. Certo, mano? Faça só o que vocês querem. Vocês é queimando. Vamos esperar a noite. O Galagogo vai vir na próxima noite. Temos tulipas. O Galagogo precisa de tulipa, né? E tá esperando o leão. Vamos aguardar. Esse jogo aqui é paciência, cara. Não tem o que fazer, velho. Paciência é a chave, puta. Não esquece. Oh. Caramba, deixa eu ver aqui. O Galagogo... É o alienígena, mano. Aqui, ó. Visita. Ele precisa de... 16 tulipas. Certo? E pra Resident... Você vai ficar fazendo esse barulho aí, né, ô? Vai ficar fazendo esse barulho aí, né, ô? Ele vai precisar comer... Uma drop, eu acho. Então eu já vou ficar esperto, ó. Pra pegar alguns. Esse aqui é tulipa mesmo, né? Não, não quero vender, não. Tulipa, tulipinha. Só esperar elas desabrocharem. E aí ele vem. Ele vem aqui de trás, aqui, ó. Olha lá, que louco. Nossa, que loucura. O Viva Vinhata 2, galera, ele tem jardins temáticos. Jardim do Inverno, Jardim da Primavera, Jardim do Deserto. Só que eu não tenho. O Viva Vinhata 2 não tem pra PC. Eu preciso comprar um videogame pra poder rodar ele. E eu não tenho esse videogame, não, galera. Então vai demorar muito pra vir o Viva Vinhata 2. Já tô falando pra vocês a real. Porque o videogame custa caro, velho. Nossa, Xbox One é caro pra caramba. E só tem dois jogos só pra trazer no canal, galera. O videogame é meio ruim, mano. Meio ruim. Desculpa aí, cara. Mas ele é meio ruim, cara. E só tem dois jogos. Não, o Brazeg, não. Só tem dois jogos pra trazer no canal. Ele e o Zul Tycoon 3. O Zul Tycoon 3 não. O Zul Tycoon, né. Só que seria como se fosse o 3. Só tem esses dois jogos pra trazer no canal que tem esse videogame. Não sei se compensa comprar, não, galera. Se a gente conseguir fazer uma parceria com a loja aí. Pra os caras dar o videogame pra nós, né. Fazer uma propaganda, um unboxing e tal. Mas é muito difícil. Os caras não ligam pra canal pequeno. Só que é canal com um milhão. Aí complicou. Então, eu prometo que eu vou trazer, tá. Eu prometo que eu vou trazer. Mas não agora, tá. Porque eu não tenho dinheiro, não, galera. Então, desculpa. Se eu tivesse um videogame, eu trazia aqui na boa. Comprar o jogo é o de menos. Comprar o jogo é tranquilo. O jogo eu consigo comprar. Porque não é tão caro. Ainda mais esse jogo, né. Esse jogo mesmo não é tão caro mesmo, né. Esse jogo. O que que eu vim aqui, cara? É aqui não, cara. Só que... O... O videogame é. O videogame é caríssimo. O meu irmão tem um Playstation 4. Se ele tivesse um Xbox, eu podia pegar emprestado com ele, né. Mas nem pra isso, né. Ele ficou pra comprar um Playstation 4. Aí, me ferrou. Inclusive, se vocês quiserem algum jogo de Playstation 4, eu posso negociar com ele, né. Pegar o Playstation 4, pra estar trazendo. O Playstation 4 só tem jogo Triple A. Que vocês estão cansados de ver que o YouTube inteiro grava. Não gosto. Não gosto de trazer. Eu gosto dos jogos Triple A. Só não gosto de trazer no meu canal. Porque aí, se eu trouxer o mesmo jogo que o canal grande traz, vai ficar a mesma coisa. E por que vocês vão querer assistir no meu? Vai assistir no canal do cara que tem 5 milhões. Então, por isso que eu trago jogos diferentes, galera. Eu gosto de Triple A. Eu gosto de todos os jogos. Só que eu procuro trazer jogos diferentes pra vocês terem uma alternativa, né. Não ficar só... Se liga o YouTube. Dia do lançamento do... O Horizon Zero Dawn, liga o YouTube. Meu Deus! 20 vídeos do Zero Dawn. Todo mundo. Ave Maria. Então, aí você tem a alternativa. Aqui, um Viva Pinhata. Né. Um Sneak Pass. Um The Isle. Tá aqui, no canalzinho do Nerd Halls. Vamos ver, galera. Eu tô batendo papo com vocês aqui pra ver se vem os bichos. Mas até agora, nada. Vou deixar o jogo rodando. Vamos esperar. A gente tá... A mercê de duas pinhatas. Três. Galagugo. O Hipopótamo. E o Leão. Pra fechar. Essas três. Fechando essas três, já era. Porque as outras eu acho que não vai vir mais não, galera. As outras não vai vir mais não. Acho que tem tudo que precisa pra vim. Elas não vêm. Bom, galera. Nada ainda de aparecer os bichos. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Já que não aparece ninguém. Vamos comprar uns potes de mel. Vamos colocar as formigas pra cruzar. Que aí a gente consegue a aranha, talvez. Né, cara? É o que sobrou, galera. Tá muito... Muito devagar, velho. Pior que a formiga... Se colocar a formiga pra cruzar... Tem um problema muito grande, cara. Que ela vai fazer filhotes. E nisso... Vai fazer com que... Já comeu qual? Que que é isso? É isso, né? Vai fazer com que... Ah, superlotação, né, mano? Superlotação. Isso que é o problema. Eu tô tentando tirar... É... Coisas, velho. Isso aqui... Isso aqui precisa ser pro... Brisegue. Brisegue, brisegue. 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 Então eu tô tentando tirar... É... Itens, né? Que constam também como se fosse... Pra cá. Hum... Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Isso. Vamos retinho. Não quero moeda, não. Acho que eu já... Opa! Ela deu uma... Esparada ali. Ah, cara. Parece um pipa. Parece uma cueca. Vamos fazer ela. Que aí a gente faz duas dela. A gente consegue a aranhinha. É o que tem, cara. É o que tem, é o que tem. Não tem o que fazer, cara. Tem que ficar esperando esses caras virem. E eles não querem vir. E eu não sei o porquê que eles não querem vir. Eu não queria vender a estátua do Banjo. Só que vocês nem gostaram do Banjo. Eu trouxe o vídeo do Banjo Kazooie. Quem assistiu o vídeo do Banjo Kazooie? Vocês nem gostaram. Eu vou tirar a estátua do Banjo, já que vocês não gostaram do Banjo. Porque o Banjo conta como uma pinhata. Você entendeu? Essa estátua conta como um item. Na verdade não são pinhatas, são itens. Tipo, 50 itens. Não interessa o que seja. Está contando 50 itens. O pinheiro eu não posso tirar por causa do papagaio. Não posso tirar ele. Entendeu? Bom, galera. Ó. A aranha está vindo, hein, galera. A aranha está vindo, hein. Precisa de quatro arraizantes. A gente tem seis. Seis arraizantes. A gente vai precisar de mais uma para ganhar o título, né, de mestre do namoro. E aí a gente vai vender algumas arraizantes e vai ficar só com quatro. Para a gente liberar espaço para poder a formiguinha. A formiguinha não, a aranha vir. E aí a gente vai liberar o Macaroni também, galera. Ó, o Macaroni acho que é esse daqui, eu acho. Porque a gente não falta domar ele. Ele é uma pinhata que você consegue domando. A gente não abriu ela ainda. Vamos ver. A formiguinha está tudo aqui, ó. Está cheia de ovo. Eu já vou colocar mais dois meus aqui. Meus, né. Dois meus. Meus é plural, né. O plural com L é meus. 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 Eu acho que é meus mesmo, eu acho. Não sei, mano. Se tiver errado, mano. Se tiver errado, ele me corinja. Se tiver você, já está habilitada. Vem aqui comer. E você também. Eu sei aqui. Aqui. A gente vai fazer a última raizante. Beleza. Oh, oh. Vem aqui. Me obedeça. Me obedeça. A última raizante. São as sétimas. Uma, duas. Três, quatro. Cinco. Seis com ovinho. E esse aqui vai ser o sétimo. Beleza? Aranha, 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 aranha. Comeu duas raizantes. Não. Mas ela não pode comer agora. Ela vai comer já. Caraca. Ela já vai comer a raizante já, velho. Eu queria o título de coisa. Não vai dar nem tempo, velho. Nossa, olha a confusão. Quando você precisa fazer alguma coisa, as finetas vêm tudo para cima, velho. Todas elas vêm para cima. Aê, galera. Conseguimos a nossa aranhinha. Vocês tanto falaram que faltava. Agora a gente tem ela. Olha que beleza. Ui. Ela é verdinha. Olha. Muito bonitinha ela. Ó. Comeu. Busigão. Busigão. Tá bom. Ela vai sossegar agora. Tem algum de vocês disponível aqui. Tem só uma pequenininha ali. Quantas tem aqui? Tem um, duas, três, quatro. Caramba. Cinco com o ovo. Vem aqui você. Vai lá. Deixa eu pegar mais dois más. Já tem que fazer sete. Precisa de sete, cara. Nossa. Tá correndo quanto tempo. Essa aranha não para de comer os bichos. Só lembrando para vocês. Quem gosta de ver o pinhato, deixa o like, galera. Se inscreve no canal aí que é muito importante. Semana que vem a gente vai estar acabando algumas séries agora. Esse primeiro semana do mês. Tem Far Cry para acabar. Tem o próprio Viva Pinhata para acabar. Só que a gente vai estar estreando outras séries. Tem cheio de jogo novo aí, galera. Já baixei. Já comprei. Já adquiri. Já estou deixando no esquema já aí. Então vai vir várias séries novas. Espero que vocês gostem. Espero que vocês apoiem. E isso é muito importante para o canal. Além disso, se inscreve aí no canal para a gente chegar à marca de 200 mil inscritos. Certo? Antes do meio do ano. Antes das férias do meio do ano. Será? Que a gente vira o meio do ano com 200 mil? Tá perto, galera. Tá com 175 mil. Tá crescendo aí 300 inscritos por dia. Vamos ver se a gente aumenta essa marca aí. Galera que não compartilha o vídeo, galera. Compartilha aí, galera. Compartilha aí para a gente alcançar essa meta. Vamos ver se a gente consegue. Vocês estão ligados que é tudo nosso, galera. E... E é isso aí. E outra... Tem mais uma notícia para dar. Clássicos antigos. Séries antigas estão voltando. Só isso que eu falo. Séries antigas que vocês gostam muito estão voltando. Tem duas que já está quase certo de voltar. Está muito, muito perto de voltar. É só questão de ajustar mais algumas coisas para poder trazer um conteúdo diferente. Não adianta eu trazer a mesma coisa que vocês já viram. Apesar de ser uma série que vocês gostam muito. Eu quero trazer de uma forma diferente para que vocês curtam mais do que a primeira vez. Quem sabe. Certo? Bom, vamos ver se o Macaroni aparece. Porque eu acho que vai ser muito difícil de aparecer. Olha lá, galera. O Macaroni apareceu, galera. O Macaroni apareceu. Mano, entra aqui. Entra aqui. Deixa eu ver como é que precisa. O que precisa para fazer ele domar? Que a gente já doma ele já, cara. Na enciclopédia da sinhata. Sinhatas. Vamos ver o Macaroni. Como é que precisa para você ficar meu... Meu Macaracum. Macaracum. Você é um jardineiro. Beleza. Tem que comer uma... Cluck. Você tem cinco prêmios de mais casamento. Tá. Então vamos ter que comprar uma galinha. Oh, zica. Vamos comprar uma galinha. Olha, ele está entrando lá. Vamos comprar uma galinhazinha para ele. É, isso aí, meu. Quanto que está a galinha? Mil e cem. Ainda bem que a gente tem, né? Olha, vamos lá. Beleza. Vamos lá, galinha. Vamos lá. É nóis, hein? Calma aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Tira, tira, tira. Isso. E ele vai comer a galinha. Calma. Já era. Já era. Mais uma pinhata domada. Galera, mais uma pinhata domada, velho. Nossa. Deixa eu vir aqui. Já vou vir aqui já. Cadê? Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu já abrir ele de novo aqui. Para não aparecer mais ninguém. E a gente domou o macaroni. Foi fácil, cara. Foi difícil, não. Deve ver que a gente tinha dinheiro, cara. Porque eu vendi aquela espada que estava aqui, ó. E eu acho que aquela espada que estava salvando a gente. Então, eu vou ter que comprar outra, velho. Vou ter que fazer um esquema para comprar outra aí. E o macaroni vai se transformar na gente, galera. Olha lá. Que da hora. Ele é bem legal, cara. Eu acho ele bem legal. Olha lá. Ele vai se petrificar. E virou aí, ó. O guaxinim, guaxinimzinho. Guaxinim, galera. Macarocon. Macarocon. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Macaracom. Macaracom. Eu falava nada da vida do que eu falava. Olha lá o guaxinim. Parece o Sly Cooper. Quem jogou o Sly Cooper? O Sly Cooper é um guaxinim ladrão, galera. É muito engraçado. Ele usa essa máscara aí. Na verdade, é os olhos do guaxinim, né? Guaxinim. Agarra o guaxinim. Pega o guaxinim. Galera, dêem o nome para o guaxinim. Macaracom. E dê o nome para a aranha. Tá? Esses dois, galera. Dê o nome. E no próximo vídeo a gente vai continuar. Até então a nossa busca aqui pela lazarenta da elefanta. O hipopótamo e o leão. Que são os que faltam. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora lá ficar o like. Bora dar like, galera. Compartilhar e se inscrever. Não esquece de clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se o YouTube não não se ficar, passe aí que tem vídeo sempre. Um grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!